De todo o amor que eu tenho, Metade foi tu que me deu, Salvando minha alma da vida, Sorrindo e fazendo o meu eu. Se queres partir, ir embora, Me olha da onde estiver, Que eu vou te mostrar que eu tô pronta, Me coelhar madura do pé. Salve, salve essa nega que a Xela tem, Te carrego no colo e te dou minha mão, Minha vida depende só do teu encanto, Se lá pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto. Teu olho que brilha e não para, Tuas mãos de fazer tudo e até, A vida que chamo de minha, Neguinha, Te encontro na fé. Me mostra um caminho agora, Um jeito de estar sem você, O apego não quer ir embora, Dia acho, Ele tem que querer. Oh meu Pai do céu, Limpe tudo aí, Vai chegar a rainha precisando dormir, Quando ela chegar, Tu me faça um favor, Dê um bando a ela, Que ela me pense aonde eu for. O fardo pesado que levas, Deságua na força que tens, Teu lado é no reino divino, Limpinho cheirando alecrim.